Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, e as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração.